Plantão NBA conversando! Foi renomeado o nosso programa por André Parise. Parise que não vê, com a Nau Chua. E ontem chegou pra gente e falou... E o Léo, o que vocês fazem? O Plantão NBA? Plantão NBA. Plantão NBA, gente. Quer dizer... Plantão NBA... Se os amigos não estão assistindo a gente... Terceiro tempo. Quem dirá os inimigos. Terceiro tempo da NBA. Quinto quarto da NBA. E aí, deu a dica de colocar a Carolina fazendo o Plantão NBA, sentadinha e descendo além de todo mundo. Acho coerente com o nosso programa. Acho justo, acho muito justo. Acho que ia ser legal. Carol, já começa dando o seu primeiro expor aí. Vai. Não, gente, eu tô muito tranquila hoje. Até porque eu estou meditando na parte da manhã. Pra não ser mais aquela pessoa que vocês conheceram um tempo atrás. É mesmo? É mesmo. Nossa. Mas como é que é essa meditação? Você sobe? Sabe a sensação que eu tenho? Carol, você já viu aquele... Você não faz sons. Você já viu aquele meme que é o dragão? Que aí, tipo, tá a pessoa, a mulher normal. Aí ele chega em casa, o dragão, ele vai tirando, aí sai, sai o dragão, assim. Aí ele senta, dá banheiro e tal. Tem sensação que a Carolina, que ela põe, ela põe o negócio, fala, puta, eu tô saindo de casa. Ela chega em casa. O Mauro me mandou um meme muito bom. Vou até mostrar aqui. Puta preguiça, né? Porque ao invés de colocar aqui na edição, né? Não, a gente não pensa. Já acabou. Segue a gente no Instagram, que a meta tá pra ser batida. Então segue aqui, ó. Tô tudo aqui. Vem aqui, segue aqui. E a gente quer uma leva nova de coisas, né? E temos leva. Temos coisas novas pra vocês. Pra vocês que estavam com a ajuda do ADV, vocês falaram assim. Ah, no Carnaval vocês não trabalham? Não trabalhamos. Não mesmo. Tô de boinha de não trabalhar. Não, a gente trabalhou muito. Eu enrolei 258... Não, mentira. 240. 280. Docinhos. É muito amor. Pela sua filha. É, é o mínimo, né? Não fiz nada mais que a minha obrigação. Isso mesmo. Mas beleza, foi ótimo. Eu quero falar um negócio aqui. Gente, a gente tá testando lá no IGTV, lá no Instagram. Tão testando um vídeo diferente. Então se vocês puderem... O vídeo do Rumadank tá lá. Do Rumadank tá lá. Então, talvez a gente comece a colocar essas coisas aí. Eu vou deixar uma enquete pra ver se vocês querem que a gente coloque mais conteúdo assim lá no Instagram. Tá bom? Obrigada. Me ajuda aí, por favor. E aqui, ó. Hashtag Jones 100K. Todo mundo indo lá e se inscrever no canal Basquete Cascavel. Porque o Jones está perto de bater 100 mil inscritos. Todo mundo vai lá que nós queremos que o Jones bata seus 100 mil inscritos. Ele merece. Então, o que merece nesse YouTube é ele. É o Jones. O Jones Tom Bainas. Tom Bainas. Ó, hoje a rodada vai ser um mescladão. O que aconteceu aí nessa folga que a gente teve. Tem muito jogo. E tem muito jogo. Aconteceu muita coisa. E a gente vai falar dos principais jogos. E a gente decidiu que nós nos reunimos. Os jogos polêmicos. E decidimos que a gente quer falar desse jogo. Aconteceu. Eu quero começar já falando de Golden State e Boston. Fala do Golden State e Boston. Nós temos Golden State em queda. Houston em uma crescente. É que o problema é que o Golden State é tão bom. Tão bom. Que ele pode ter a queda. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ter a queda. Porque o playoff está aí. O Golden State nos últimos 10 jogos perdeu 6 partidas. Essa partida que ele perdeu para o Boston foi a partida que eles tomaram a maior diferença em casa. Desde que Steve começou a comandar o time. 33 pontos de diferença. O que eu achei mais legal desse jogo. Além da porrada que o Boston meteu nesse jogo. Foi o Gordon Hayward. Fez um jogo de novo. A estilo Gordon. É bom porque também o Boston está numa crise aí. O povo fica falando do Kyrie Irving. O Kyrie Irving também está falando umas coisas aqui desnecessárias. Mas é bom. Bom porque daí quando ganha os problemas vão tudo embora. O Kyrie Irving falou que é terra plana, não é? O que ele falou? Que é terra plana. Tá bom. Mas foi isso. O Klay Thompson não jogou essa partida. E foi isso. O Golden State não está vindo num momento bom. Faltando apenas menos de um mês para os playoffs. É agora que o bicho pega. Está acabando a temporada regular. Acaba dia 10 de abril. Suns e Golden State. Vice-lanterna? Gente, perder para o Phoenix. Eu não sei. Devin Brooker. 37 pontos. Ponto. E 11 assistência. 13 pontos seguidos só no último quarto. Não caíram as bolas de três, né? É um problema isso. Quando eles não estão muito afiados, né? Estão discutindo muito do Golden State. Que nesses últimos momentos, nesses últimos jogos, o banco não está se entendendo. E o Stephen Curry foi pego falando uma linguagem labial ali que ele estava de saco cheio do Draymond Green. Mas só até aí... Mas aí... Mas tá. Mas isso aí hipofestiado. É horrível. É horrível. A mesma história aconteceu com o Lakers, né? Oh, Lakers. Saudades Lakers. A gente já vai citar Lakers aqui, né? Esse de rodado. O Kevin Durant também se machucou de novo. E aí todo mundo começa a ficar com aquela preocupação. Fala, pô, menina, ele machucou duas vezes durante o mês. O Curry deu uma entrevista falando que se for parar pra comparar, o ano passado eles estavam 10 vezes piores. Porque ano passado eles tiveram muita lesão e mesmo assim eles ganharam o campeonato. E esse ano tá todo mundo ok. Então é uma parada meio que a gente tem que se unir e vamo aí. Que a gente, tudo bem, é uma coisa muito abstrata. Vamo se unir e vamo fazer esse negócio acontecer. Mas, se tratando de Golden State Warriors, eu ainda acho que eles vão ganhar esse campeonato. Ah. Mas o playoff tá aí, né? A gente nunca sabe. A probabilidade continua mesmo, né? A probabilidade não muda em nada. Eu acho que eles vão, no vez de ganhar de 1, 4 a 0, Nesses 10 jogos aí que a gente falou, teve um que a gente não vai citar aqui, que é contra o Denver. Eles bateram no Denver. O Denver não conseguiu nem jogar. É muito jogo, então foda-se. Próximo. Quer falar do Lakers e Boston? Ah, eu quero. Lakers e Boston. Encontro de Kyrie Irving e LeBron James. Ah, amigo. Que engraçado, né? Porque quando jogava no Cleveland, era outra história, né? E agora que o Kyrie Irving tá tipo... Não, é. E além disso, o Lakers perdeu dois jogadores, né? É, o Ingram e o Lonzo. Exato. Ingram com uma trombose venosa no braço e o Lonzo com uma torção no tornozelo. É. Estão fora da temporada os dois. Estão fora do play-off. Mas não vai ter play-offs. Primeira vez em quantos anos? Desde que o LeBron entrou na NBA que ele não fica... O LeBron entrou. É. Ah, tá. Tudo bem. Segundo ano que ele fica sem play-offs. Desde que conhecemos o LeBron James como um jogador, um ser superior do basquete, ele não fica fora dos play-offs. Todo mundo achou que ele é pro Lakers. Os torcedores do Lakers... Ah, finalmente temos play-offs! Depois de todos os anos! Not today. Não, esse ano. Aí eu deixo uma pergunta boa aí pros comentários. Eu deixo uma pergunta muito boa pros comentários. Será que todo aquele burburinho, aquele barulho que fez sobre a troca com o Anthony Davis atrapalhou todo o elenco? Claro, Bruno! Então deixa nos comentários qual é a sua opinião. Mas porque homem tem umas paradas, né? Tipo... É bem de homem mesmo. É, que é tipo, nossa, você não, eu sou foda. Não, não é só homem, isso é de ser humano. Mas homem tem uma parada. Se alguém falar assim, eu não quero mais você aqui, eu queria que você fosse pro outro, tá? Mas não vou conseguir, continua aqui. Você ia continuar trabalhando igual? Ah, e... Não sei, a gente não tem. A gente tem outras paradas ruins. A Carol? Não, mas a Carol é aquele meme ali. Ela é uma raiva um pouco. Você vai falar assim, Carol, não quero... Puta, eu tô tentando trocar você pelo... Ó, o cérebro da Carolina é o divertidamento só do cara da raiva. Tentei, tentei, tentei tirar a Carol do chuar pra outra pessoa. Aí, vai, Carol, tem que continuar você aqui mesmo. Continuar trabalhando aí. Você ia gostar? Não, você ia soltar todos os seus vídeos na vida. É o que eu falo. Mas a Carol é vingativa agora. Ah, ele... O ser humano é vingativo. Não, não. O Lakers não está fora matematicamente ainda dos playoffs, mas provavelmente não vai. Eu continuo com a minha teoria de que eu não aposto contra o LeBron James. Pode ser que esse ano... Não, o próprio Lakers já diminuiu o tempo dele de quadra. Ele estava jogando uma média de 37 minutos. Agora ele está jogando 32. Se não me engano, nesse jogo, ele jogou 28 minutos. Exatamente porque já, tipo, meu, deixa, deixa. Melhor não machucar, né? Não, mas... E quem que votou pro Lakers? Que tem vídeo... André Ingram. Ai, foi tão bonitinho. Muito legal. Ele trabalha na D-League, né? Pra quem não sabe a história do André Ingram, na temporada passada ele joga há mais de 10 anos na D-League. Ele é um veterano. E ano passado o sonho dele era conseguir jogar no Los Angeles Lakers. Ele joga no South Bay Lakers, se não me engano. Que é a D-League. Colocaram ele pra jogar duas partidas. Ele ficou muito feliz na temporada passada. Legal. E agora chamaram ele de novo um contrato de 10 dias de jogar 5 partidas. Ele comemorando a galera, torcendo por ele. Acho que eu gosto essas coisas. Eu adoro, gente. Ele vai jogar com o Lebron ainda, porra. É, foda. Animal, animal isso. Vai jogar de verdade com o Lebron. Vai jogar de verdade. Filadélfia Indiana. Embidão não estava jogando, o time estava sofrendo, perdeu 4, ganhou 4 na ausência dele, mas ele voltou porque, né? E aí ele voltou como? Já fazendo assim, this is my house, this is my house. Só pra falar com o Embidão, meteu quantos pontos? 33 pontos e 12 rebotes. Jogou pra caramba. O time jogou super bem. Um jogo importante, né? É, um jogo importante. Filadélfia contra Indiana é um jogo muito importante. Agora já começa, daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso, mas daqui a pouco, agora começa a decisão de tem o mando de jogo em casa e não tem. Começa até essa disputa. E o Filadélfia estava jogando mal, tanto é que no intervalo eles foram vaiados pela própria torcida e aí depois eles resolveram. Ah, mas os americanos. Ah, os americanos e a torcida, gente. Que deu 30 também com esse bloco e com torcida. A gente tem que falar. Você viu ontem? Sim. E quem jogou até essa do Ibaka? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Está aqui? É Thammy? Thammy neles! Aqui, eu nem vaga. O KC Utah Jazz! Outro jogo importante na briga de playoff. É, mas... Era um jogo importante, mas o Oklahoma, meu cachorro estava latindo, a gente dá uma pausa. Westbrook 23 pontos e 11 rebotes, jogou pra caramba. E aí rolou uma treta com um casal de torcedores que falou um troço ali, que abriu interpretação para todos os lados. Foi desnecessário e ele ficou puto. E ele respondeu, vou te pegar lá fora. Cabe aí uma parada meio racista que eles falaram, né? Mas tudo bem, cabem interpretações de cada um. A pessoa que é racista... Porque os jogadores têm que se sentir seguros. Também o público, óbvio, entendeu? Tipo, tem que ter algum tipo de... Não é retaliação, mas algum tipo de... Punição. Punição em relação a isso, entendeu? Gente, século XXI, gente. Porque ele falou, tem muita gente que torce, tá beleza? Mas tem gente que vai lá, efetivamente, pra ficar xingando o cara. Gente, século XXI. Vamos pensar que vivemos no século XXI. Não existe nenhuma diferença das pessoas. 2019, é bem... 2019, né gente? Não precisamos... Não precisamos mais pensar nisso. Não precisamos mais discutir isso. É, vamos ser racional. Obrigado, eu faço. Tá, vamos. Na verdade, precisamos discutir isso, que tá muito ruim. Tá mesmo. Menore. Todos. Todos nós. Mas o nosso público é de boa. É, eles são demais. Houston! Vamos falar do Houston? Vamos falar de Houston Rockets. Nossa, vamos falar bem de Houston. Nove vitórias seguidas? Nossa, quem que voltou? James Harden? Não, outra pessoa que voltou. Duas pessoas voltaram. Cris Capelar? E o outro? Cris Corz. Uau, olha só. Tô muito feliz. Tô feliz agora. Com o Houston. Vamos rodando. Olha que bonitinho. Olha só. Tem até amor de novo. O amor, o James Harden não precisa ficar metendo bola loucamente. Ele tem outras pessoas. A bola roda. Consequentemente, depois de tudo que ele fez essa temporada, ele bateu o recorde de 300 bolas de 3, que só o Stephen Curry tinha esse recorde. O Stephen Curry é tão foda de 3, que ele tem dois recordes de bolas de 3 pontos. O maior recorde de bolas de 3 da NBA dele, que é 400 bolas de 3. Gente, é muito bom. É muita bola de 3. 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 Ele tem... Ele... Na temporada, ele tem pelo menos 1.200 pontos, só de 3 pontos. Fora que várias derrota foram, tipo, uns 3 mais na linha de 3, né? Que a gente sabe. É, que se tivesse uma linha de 4, uma linha de 5, ele já... Houston e Dallas. O Gordon jogou super bem também. Isso é ótimo. A gente tá falando de outras pessoas de Houston. Foi ótimo. O Stephen Curry ainda deu um bloco e aí eles conseguiram ganhar o jogo. E o que é legal agora, quando começa essa reta final pros playoffs, é que você começa a ver times se ajustando e times que estavam bem começando a perder a linha. Se eu puder dar uma dica pra vocês e guardar o dinheirinho e falar quando que vocês devem comprar o League Pass. Agora. De agora até o final. Pra assistir os jogos importantes. O começo da temporada aí, tudo bem. Você segue aqui no canal Chua, tem o Twitter, tá de boa. Você vê alguns lances, tá beleza. Agora, se você puder, porque agora que começam os jogos bons. A gente já vai citar daqui a pouquinho os times que vocês têm que ficar de olho. Que é os times que vão estar brigando realmente. Ontem teve um jogo que também já era jogo direto, que era Detroit-Brooklyn, que já é briga ali. É, vou ficar nos playoffs, não vou, não vou. O Brooklyn que tá jogando super bem. Você vê os comemorando o banco? O banco comemorando. O Brooklyn tá demais. Ah, e eu quero falar uma polêmica aqui do Brooklyn. Fale! Que aconteceu no Instagram faz um tempinho atrás. Mas eu acabei não citando aqui. De Angelo Russell postou uma fotinha do Devin Booker vestindo uma camiseta do Brooklyn. Postou. Simplesmente no Instagram dele. As pessoas são abusadas, né? São abusadinhas, né? Olha, que audacioso! Usado! Interessante. Tá chamando um coleguinha? E o De Angelo Russell levando o Brooklyn pros playoffs? E o Lakers trazendo o Lebron e não indo pros playoffs? É final! Que o De Angelo Russell tá como pensando o Magic Johnson. Fala aí, Magic Johnson, que ele fica com o nosso ball. Mas foi a melhor coisa pra ele. Pra ele foi, eu acho que foi. Mas é que ele saiu de lá e o Magic Johnson falou que ele não era jogador pra ficar lá. Então, aí eu me irrito com essas coisas porque ele foi jogador, o Magic Johnson. E você sabe que tem certas frases. Você não fala, você agradece, fala muito obrigada por tudo que você fez. O excelente jogador vai em paz de Cristo. E aí você fala um troço desse, você tá querendo que o cara volte babando em cima de você. Total. E de defeito. Eu amo em San Antonio. Mano, entra... Gente, sério. Em San Antonio, entra morcego no ginásio. Eu não sei o porquê. Porque ela tem muitos morcegos. Pode ser? Porque é o clima árido. Não sei. Não tem nada. Gota City fica ali do lado. Gota City e aí entra o mascote do San Antonio vestido de Batman com uma... Gente, é sério, não é nem zoeira. Com uma rede e eles ficam pegando, todo mundo correndo e tentando pegar o... O morcego. O Batman. O Batman. O mini Batman. Todo mundo entra e tenta pegar o Batman. E eles ganharam do Milwaukee. Mas o Popovic já, tipo, cagou com esse rolê. Falou assim, não interessa nada. Ganhou, que é efetivamente de um dos melhores times da liga. Mas isso não quer dizer nada. É o melhor. É. Atualmente o melhor. É o melhor? É o melhor? É o melhor. Em números é o melhor. É o melhor. E aí, Popovic cagou. Imagina você ganha um puta jogo contra o Milwaukee, faz uma puta partida, todo mundo jogando pra caralho, derrubouza, metendo o bala e não sei o que, Lamarcus. Aí chega o Popovic e fala, ó, tá uma bosta, tem o que pensar nos playoffs e vai embora. Mas é assim. E aí você fala, caralho, ganha no Milwaukee e esse cara tá de zoeira. A vida é assim. Vamos pro próximo. Tem os playoffs aí pra não sei o que. Bom, enfim. A vida é assim. O Popovic é ótimo. Pra fechar, vamos falar que teve briga, né? Você quer terminar com a treta? Eu quero falar do Trey Young. Então fala do Trey Young. Estão colocando o Trey Young na frente de Luka Doncic. Não. É... Ó, o que que eu falei no começo da temporada? É só o americano começar a jogar, fazer um mês aí de jogo excepcional pra galera começar a falar umas merda. O que que tá acontecendo? Ele tá na briga já pelo... Ele sempre esteve na briga, né? Sempre esteve. Tava ali. Aí ele fez esse mês aí genial. So, puta. Genial. Perdão, tizete, puta. E aí eu falei que isso ia acontecer. E aí essa cararra tá rolando. Mas é... Acontece, ué. É aquele negócio. A gente fala do que é atual. É que nem o Harden agora perdeu um pouco o foco porque ele tava com aquele recorde e tudo mais do MVP. Agora já voltou a ser igual com o Antetokounmpo. E é assim, é atualidade. Não, não, não. É o que tá acontecendo no momento. Não, é completamente diferente. A gente sabe que existe o... Só que você tem que analisar. Bailismo na NBA. Ah, não. É isso que eu tô falando. Isso não tem nem o que discordar. Não que o Trey Young não mereça. O John tá jogando pra caralho. Mas o Harden Antetokounmpo é a mesma coisa. Antetokounmpo é grego. E vai ganhar o Harden, né? Grande chance. Grande chance. A gente não passa raiva ainda porque vai ser no final da temporada, vai ser ótimo. Grande chance. É que ainda tem um mês. Um mês acontece muita coisa. Vai ser um grande dia. Vai ser um grande dia. Então, um grande dia, o que aconteceu? O Cleveland foi jogar contra Toronto, o Cleveland bateu no pão. Que era um jogo que você falava... Cleveland! Cavaliers! Que saudade que eu estava de falar. E nem é a pior campanha mais da NBA. Não, não é. Por quê? Porque ele tá fazendo uma excelente campanha. Depois que o LeBron James saiu, só o LeBron James saiu, o atual finalista da NBA. Porque ainda não temos novos finalistas. Ele é o atual finalista da NBA. Mostrou que está com garração. O único tipo que ganhou do Golden State numa final. Quando surgiu o Golden State Potência Mundial aí. Exato. E olha como eles estão agora. Estão aí, ó. Se inverter essa tabela. Caramba! Estão aí, voltando para os anos 90. Sérgio Ibaka mostrando que os anos 90 ainda existem. Mostrando que é tudo, ainda pode retornar. E saiu na mão do nosso querido amigo Marquise Cris. Simplesmente ali, se deu aquela... E foi tipo muito... Ah, beleza. Se esbarraram ali e foi assim... Já grudou, já ali. Eu fui malandro. Não, e daí ele deu um soco. Foi malandro. Mesmo que ele sabia que ele tinha sido expulso. Mesmo foi foda-se. Eu acho que em Barco foi assim. Perdemos o jogo mesmo. Foda-se. Vamos tretar ele essa meada. Malandro. Provavelmente vai tomar uma multa legal. Vai, ó. Fecha na minha casa. Fecha na minha... Ah, vamos falar da classificação? Play-off. Vamos aqui discutir os times que você tem que assistir agora. A Gabriela citou há um tempinho atrás, né, de rodada, que você tem interesse no League PES. Esse é o momento que você vai lá de querer League PES. This is the time. E aí você fala assim... This is the time. This is the time. This is the time. Os times que você tem que assistir. Vamos lá. Vamos para a Conferência Leste. Milwaukee classificado. Toronto classificado. Aí nós temos uma briga aqui interessante. Entre Filadélfia, Pacers e Boston. O que é essa briga interessante? Dois vão ter o mano de jogo. Um não vai ter. Então assim, o quarto pega o quinto colocado. Então assim, a briga entre esses times vai ser interessante. Porque eu prefiro muito mais ter mais jogo em casa. Todo mundo prefere. Não sei. Depende. Tem as estatísticas, né? Tem time que joga melhor fora de casa. Ah, mas mesmo assim. Você sempre prefere ter o comodinho de jogar. Eles vão viajar. Eles vão viajar, é só casa. É verdade. Então assim, Pacers, Boston e Philadelphia estão nessa briga. Beleza. Aí a gente desce um pouquinho. Temos o Brooklyn, que está praticamente classificado. Mas não pode bobear. Pode bobear o quê? Mas não pode vacilar. Porque está com o quê? 36 vitórias. Mas aí se continua perdendo. E o Orlando... Mano, Orlando. Vamos, Orlando! Caramba! O Detroit está na briga também, ali já praticamente classificado, mas ainda tem bastante jogo. Então não pode vacilar. Você está que nem o grupo. E Orlando, não adianta você ganhar de time bom e perder para time ruim. E nós temos aqui o triozinho aqui, ternura, que é Miami, Orlando e Charlotte. Pô, Miami e Charlotte. São os três que estão brigando. Eu queria muito... Eu gosto muito do Orlando por causa do Jones. Porque eu gosto do Orlando também. Mas o Miami, por causa do Dwayne Wade, merecia muito ir para os playoffs. Não pode acabar daqui um mês, né? Exato. Vamos deixar mais um mesinho. Vai que ele... Olha aqui. Olha que loucura. Vai que ele se classifica e tira o Milwaukee. Malandro! Já pensou com a água ali, Sandra? E temos o Washington ali, que também já está praticamente fora, mas também pode incomodar. O resto, Atlanta, Chicago, Cleveland e New York. Vamos começar a tankar para pegar o Zion. O tanque, na verdade, está entre Cleveland e New York, né? O Chicago... Não adianta tankar a Nova York e pegar o Zion e ter um time de merda, né? Então isso me irrita. Uau! Obrigado. Melhorem. Melhorem os seus drafts e as suas contratações. Conferência Oeste. Está complicado. Está complicado por... Complicado não. Do oitavo para o nono, já está tendo uma diferença aí. Golden State, Denver, Houston, Oklahoma, Portland. O maior de Los Angeles. O maior de Los Angeles está aí. Esses aí, esses quatro aí vão ficar brigando. O que é legal da Oeste é que muita coisa pode mudar ainda, porque a diferença entre os times é pequena. Então é dois, três jogos de diferença. Ou seja, qualquer vacilo que você cometer, se você for um time saco de vacilo, você pode cair em posições. Então a briga... A briga pelo... Pelo mando é muito importante aqui. E nós temos Los Angeles Clippers. O maior de Los Angeles, San Antonio e Utah Jazz praticamente classificado. Aí por fora tem um Sacramento e um Minnesota. Lakers, me desculpem, Lakers, Pelicans, Memphis, Dallas estão fora. Não pode perder por Phoenix, né? Lakers. Aí também você não se ajuda. Então assim, se todo mundo aqui mantiver o padrãozinho, esses oito já estão fechados já. Só o Sacramento e o Minnesota correm por fora, mas também vacilam pra cada vez. Vai correr por fora mesmo. Então eu acho que assim, a briga de verdade, se eu falasse sobre você assim, assistam é esses jogos do Detroit, do Brooklyn, do Miami, do Orlando e do Charlotte. Esse vai ser o legal de assistir. Ainda mais se tiver confronto direto, que provavelmente ainda tem nesse próximo mês. Fechado? Ah, e quarta-feira assistam, tem Golden State e Houston. Ah, que isso. Ninguém quer perder esse jogo. Por quê? Quem quer perder jogo pré-playoff? Um jogo que pode ser uma possível final de conferência. Ninguém quer perder. Onde eu decidi eu perder, né? Porque onde eu decidi tá nessa, tipo, foda-se. Onde eu decidi, tipo, foda-se a temporada inteira, até nos playoffs eles são foda-se. É, e ganham. E ganham, é isso. Será que o ano que vem vai continuar o time? Não, que a Vendorão é pro Lakers. Para! Ah, uma coisa que aconteceu que a gente não citou aqui ainda. O quê? Tyron Rue é cogitado aí para o Lakers. Eu gosto, eu gosto porque a galera fala que a gente não sabe de porra nenhuma e a gente sabe das coisas, dos Paranoé. Hello baby, let's play together. Você não acreditou na gente, o Tyron Rue vai para o Lakers e o Kevin Durant também. Você não escuta, você não escuta, nem mais deveria escutar. Tyron Rue. Bem-vindo. Tyron Rue. Welcome to Lakers. Tyron Rue e Kevin Durant, vai ser lindo isso. Vocês deveriam gostar porque foi quando o clima foi para a final. Então as chances... Porque o LeBron James precisa mandar no time, caralho. Se inscreva no canal. Vocês deveriam curtir. Por que você estava vendo? E deveriam trazer o Kevin Love. Traz Kevin Love, J.R. Smith. O Christian Thompson. Traz todo mundo, caralho. Kevin Love, J.R. Smith, Tyron Lue. Vai todo mundo para lá, a Elen. Vai todo mundo junto a panelinha. Tá louco, o De La Vedova. Porra! Os torcedores do Lakers, ó. Não sai do Kevin Durant, não é ótimo. E o Kevin Durant para a cerejinha no topo. Você já pode mudar para Cleveland Cavalakers. É isso, deixa o seu like, curta, compartilha, comente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau, tchau, tchau.